Bom, estamos aqui fazendo a cobertura da segunda semana do Festival de Chocolate de Ribeirão Pires e já temos o nosso primeiro entrevistado da noite, que é o querido aqui, o Cleiton Francisco, que é secretário de Assuntos Estratégicos e Modernização. Pra quem não sabe, ele tá aqui tomando conta do espaço sustentável do evento, né, que é o ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Elivelto, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, aqui na Guardiã da Notícias, um prazer. É uma boa noite aí pra toda a equipe que está trabalhando, fazendo essa cobertura. E vamos lá, estamos lá no espaço sustentável. Cleiton, pra começar, eu gostaria de saber o que é esse espaço com o pessoal que chega aqui no evento, no Festival de Chocolate, quando eu chegar ali, vai falar, o que eu posso fazer aqui? O que as crianças podem brincar, podem conhecer? O que é exatamente esse espaço? Esse espaço é um espaço destinado à educação. Nós estamos com alguns jogos lúdicos destinados à educação ambiental, à educação social, tem alguns joguinhos eletrônicos também. Temos lá a biblioteca digital, que já tá funcionando. E é um espaço bem interativo pras crianças, bem aconchegante, onde nós estamos trabalhando não somente a questão dos ODSs, de desenvolvimento sustentável da ONU, mas também essa parte lúdica e criativa. Então, por exemplo, nós temos uma piscininha que simula um rio sujo, uma pequena piscininha com bolinha. E ali tem garrafa pet, tem algumas situações que a gente considera como se fossem lixos. Então, as crianças entram, mas daí isso é para as crianças menorzinhas. E aí elas brincam, elas retiram esse lixo do rio, que a gente fala, agora vamos limpar o rio. Então, elas se envolvem bastante nesse tipo de atividade. Você tem o número exato de atividades que tem lá para as crianças fazerem? Nós estamos com sete atividades. Sete atividades. Nós pretendemos colocar mais algumas para o próximo fim de semana, que aí vão surgindo as ideias. Mas temos uma placa de energia fotovoltaica, que é para mostrar o ODS-7, que é de energia limpa e sustentável. Temos abelha, um mostruário lá com abelhas. Tem até uma colmeia lá, que é muito bacana. Temos o jogo da memória. Tem jogos nos computadores. Tem uma árvore, que é muito legal essa questão da árvore, que é para deixar um recado para as crianças, que depois será lida em uma escola municipal. Você deixou uma mensagem ali para as crianças. Olha que legal, bem interativo, né? Bem legal, bem interativo. E aí depois, como o papel é semente, tanto o papel que vai ser escrito, quanto os nossos crachás, eles são feitos de papel semente, de rúcula, né? Semente de rúcula. Depois que essas mensagens forem lidas para as crianças, serão rasgadas e serão plantadas. Que bacana. Você tem o número de quantas pessoas passaram no último final de semana lá, que conheceram o espaço? Era o que vocês pretendiam aí, pelo balanço? Como é que foi? Sim, na verdade até foi além da expectativa. Nós tivemos, nesse último fim de semana, sexta, sábado e domingo, 507 pessoas passando lá pelo local. A grande maioria é formada por mulheres, depois vem crianças, homens e depois adolescentes. Bacana, então está todo mundo conhecendo, né? Sim, está todo mundo conhecendo o espaço. Que bacana, né? Muito bacana e deixo o convite para o pessoal que está vindo na festa também conhecer lá o espaço. É, lembrando, gente, que ele está falando aí, o Cleiton está contando para a gente sobre o espaço sustentável, o ODS, que é junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. E o espaço é gratuito, tá bom? Então não paga nada, só entrar e conhecer, brincar com as crianças. E também, Cleiton, lembrando que não é para deixar as crianças lá e cair fora, né? É, exatamente, né? É, um espaço justo, porque assim, o jogo de computador é muito bacana, que colocamos lá, que é justamente para o pai brincar com a criança. É em família, não é para deixar a criança. É em família, não é para deixar a criança. E aí, Elivelto, só aproveitando, que também lá está sendo um espaço de achados e perdidos. Ó, boa, boa, lembrando. E caso alguma criança ou alguém se perca do seu grupo, pode ir para lá, que aí o pessoal anuncia. Então é um local bem aconchegante para receber a todos. Bacana. Eu quero agradecer o Cleiton aqui pela presença, participando aqui no Café Móvel da Guardiã. E a gente fica por aqui, daqui a pouco com mais entrevistas, com mais pessoas que vão estar aqui pelo festival, que fazem o festival acontecer, tá bom? E aí, eu quero agradecer o Cleiton aqui pela presença, e aí, eu quero agradecer o Cleiton aqui pela presença. E aí, eu quero agradecer o Cleiton aqui pela presença,